A CIDADE NO BRASIL Que viaja é essa Que te dirijo A mim Andas em busca Dos sonhos perdidos O que que says? Eu achei Achei muito Quem é ele? Eu tenho um anjo Anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu tenho um anjo Anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu não o vejo Você tem qualquer coisa diferente O que temos é de trabalhar essa afinação E eu sou melhor que nada Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda